Você oferece feedbacks a seus subordinados, colegas e chefes? Esse retorno de informações, quando feito da maneira correta, estimula comportamentos positivos e decisões altamente produtivas, efeitos que beneficiam a todos. Este audiolivro ensina os elementos básicos de um feedback produtivo, focado em resultados e integrado a seu modo de trabalhar em equipe. Você aprenderá a Reconhecer boas oportunidades para dar feedback Escolher o momento e os assuntos mais adequados Estabelecer um vínculo com quem recebe a avaliação Fazer com que seus comentários sejam valorizados Evitar ou administrar situações complicadas durante o diálogo Criar um clima que estimule conversas sobre desempenho Por que o feedback é importante? Você acaba de descobrir que uma de suas subordinadas direta, Judy, uma assistente de suporte técnico de TI, Foi grosseira com um cliente ao telefone Você se dá bem com Judy? Ela é uma das suas melhores funcionárias e nunca houve reclamações a respeito dela Mas o cliente ficou bastante aborrecido Vale a pena abordar o assunto com ela e colocar em risco a relação dos dois? Vale! Feedbacks construtivos no momento certo são essenciais para a criação de um ambiente de trabalho produtivo E isso não precisa ameaçar relação nenhuma Esse feedback deve ser oferecido da maneira correta Pois, só assim, a pessoa que o recebe pode usar o que ouviu para aprimorar o próprio desempenho O de sua equipe e, em última análise, o da organização Embora a simples perspectiva de dar feedback pareça intimidadora Tenha em mente que essa conversa é essencial e benéfica Pois se trata de uma oportunidade de compartilhar suas observações sobre o desempenho de outro profissional Visando a mudanças produtivas No caso de Judy, o ideal é conversar com ela sobre o que aconteceu E garantir que o comportamento não se repita Isso contribui para o desenvolvimento da própria funcionária e da organização Em geral, o feedback é corretivo Serve para ajudar o outro a mudar o que não está dando certo Mas também pode ser positivo Com o objetivo de valorizar bons trabalhos e padrões utilizados para solucionar problemas Ao dar feedback, você pode Mostrar a subordinados e pares que está atento ao desempenho deles Sinalizar que está satisfeito com um trabalho bem feito Ajudar a mudar comportamentos indesejáveis Sugerir caminhos mais produtivos Contribuir para o aprendizado e o desenvolvimento de outra pessoa Motivar e inspirar outros profissionais a melhorar o desempenho Fortalecer o relacionamento com os colegas Estimular uma comunicação aberta e o trabalho em equipe Dar feedback deveria ser parte do trabalho de qualquer profissional E não algo oferecido apenas por um gestor aos seus subordinados Em determinadas situações, pode ser útil estendê-lo a um par ou até ao chefe Reflita sobre o exemplo a seguir De um feedback construtivo e produtivo Dado logo após o teste de um novo processo de produção Você reparou que existe um gargalo numa fase da produção Supervisionada por seu subordinado direto Bill Que se orgulha da própria eficiência Depois de analisar os dados, você o aborda Primeiro, reconhece a qualidade do trabalho que ele faz Mas, depois, pergunta o que ele acha que está acontecendo Conforme o assunto se desenvolve Você descobre que Bill tem uma concepção errada Sobre o novo processo de produção Para ele, o registro das atividades deve ser mais rigoroso Do que era no processo anterior Nesse momento, você esclarece a ele Que deve haver mudança não no nível de registros Mas no formato Conforme revisa os registros com Bill Você aponta quais elementos podem ser omitidos Fazendo-o poupar tempo e energia E retornar ao seu nível habitual de eficiência Nessa situação, o feedback proporciona uma mudança valiosa Ao intervir cedo, você obtém resultados duradouros E também faz com que Bill volte a se sentir orgulhoso Da qualidade do próprio trabalho Esse é o efeito de um feedback Que as pessoas efetivamente ouvem e incorporam O que torna um feedback produtivo Se você quer que seu feedback seja ouvido e incorporado Precisa dá-lo na hora certa e da maneira certa Um feedback é verdadeiramente produtivo quando É dado com frequência e dentro do contexto adequado Busca atingir um resultado específico Tem expectativas realistas É respeitoso com quem o recebe É uma conversa de mão dupla É um ponto de vista, não uma verdade absoluta Parte do pressuposto de que você poderá acompanhar a evolução do caso Esses são os princípios fundamentais deste audiolivro Um bom feedback pode influenciar positivamente no desempenho da sua equipe Antes de tudo, porém, é preciso superar o medo 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 Como você quiser se defender